Bem, resolvi iniciar a gravação, já com o bonde andando, na verdade esse game aí eu entrei como aranha e acabei caindo normal mesmo, não sei como Vamos ver que trem vai dar Os caras estavam brigando pela top line, mas acho que se resolveram Temos a Rick Jungle, melhor não, os caras não se resolveram não, era o Garen aí, o Echo estava brigando pelo top Mas pelo visto, quem vai de top é o Echo Já estou com o Jin como a The Kelly Vamos ver o que vai dar esse jogo Agora tem o Rato, que é muito chato, muito chato é o Rato Catarina também E o Q da Morgana também Tem um time bem chatinho Vamos ver o que vai dar isso aí, gente Eu queria ter entrado no aranha, mas sei lá o que aconteceu Pra ficar ele ainda normal mesmo Os mapas que eu mais jogo Aqui em São Paulo está muito frio Estou com frio tremendo, minha mão está congelando Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Mínima hoje, agora está com 18 graus Estou me sentindo no mapa do Rei Poro Estou me sentindo no mapa do Rei Poro Demora pra carregar esse jogo Vamos ver o que vai dar isso aqui Estou tentando pegar a M7 da Zira Estou na M6, na Maestria 6 Entrou a M7 Estou tentando pegar a M7 Estou tentando pegar a M7 Fazer suporte básico, Rainha Gélida E a Poçãozinha aqui E a Poçãozinha aqui Pra recuperar minha Live Vamos começar pelo Red A Rick é muito bom na Jango Na verdade ele é Jango É sempre que eu não vejo um A Rick no top Ele é muito bom porque ele sola o dragão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou ficar quieto, estou com muito frio Fechando as plantinhas da minha passiva aí Espalhando Zira é muito cotoco Depois do level 6 Zira fica Muito cotoco Fica muito chave Ela vai pegar, vai pegar a planta Vai tomar dano da planta, ó Ó, 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 ó Ele está gritando lá por ajuda Sendo que ele Ele sola Ele sola fácil Estou jogando pra quê? Ele sola muito fácil Vamos lá Deixar o Jinho farmando E vamos lá Ela já está com o Q habilitado É muito chato Eu vi no grupo esses dias Qual a Q stun que era pior Se era a bolinha da Nami Eita, eu roubei um farm Eita, eu roubei um farm Ou se era A prender lá da Lux Ou se era o da Morgana O da Morgana é bem pior Sim Bem mais demorado, visto Eles vão render Eles vão render? Não Eu estou na live Será que eles vão render? Não, já passou De novo De novo Não Estou prestando atenção ali Então Não Passou o tempo de render Não vão render Não distrair Pode deixar Porque o meu ADQ ia morrer A gente está com uma menos Agora que eu percebi Nem notei Nem notei, gente Estão distraídos aqui Não, garanta lá Cuidado Cuidado Se ela me frente Tu move E o jeito é assim É deixar ele farmar Vou tentar dar uns poucos Para ir reduzindo a live deles Ó Prendeu Oxi Eu matei Eu matei Deu bom Dei outra para ele E é isso aí Ó Vem cruzar Ai Aqui ninguém entra não Já é Deu bom para nós Início E hoje eu vou voltar para Passar logo essa rainha gélida Fazer iniciar os itens de suporte Olha meu ping subindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele não falou nada Para eu pegar aqui o D Tranquilo Enquanto ele vem eu posso pegar esses farms aqui né? Não está tão longe Não está tão longe Ela está na minha cola, ela está correta porque eu matei Sim Muito chato Muito chato Porque da mormão Ela pode ver conforme o jogo vai passando as minhas plantas vão saindo mais sementes Estão saindo mais sementes Estão saindo mais sementes E mais sementes E mais sementes E um pouco de lag dentro Ele tem ajuda para fazer o dragão? Ele só Morreu, não matei Ah, quase Quase que a ponta aqui era minha também Vamos lá, tenho que aprender ele Será que eu consigo? Não Não deu gente Está atrasando um pouquinho aqui Acho que o nosso Gary está trolando Essa sensação ruim Se ele pegar aquela catarina ali, nós está na roça Eu vou voltar de novo, Jim Se manda daí, Jim Vamos lá Não vou no mid Estou pensando no mid, mas eu não vou Porque eu não sei como está essa catarina Vamos ver Está esnubando Está subindo Não vou no caber Não vou no caber Não vou no caber E nós temos que lançar um pouco alto Ó, ó Ó Ó Tô jogando pra Havana, não sei se é, não é a minha internet, se é alguma coisa no meu computador. Acho que ele tá trolando mesmo, tá na maldade. E ela tá se achando, como se o jogo já estivesse prestes a acabar, né? Bem, eu tenho minha hoje, vou fazer um arsenalzinho aqui. Só preparar só o campo. Nossa, eu tô com lag. Tá ruim, tá horrível jogar assim. Um pouquinho, não é? Porque ela tá me tirando já, o ransomware dentro. Bom, astravadinho, astravadinho, astravadinho. Vamos gente, vamos avançar logo essas lines aqui, senão... Você virá o que é... Eu tô errado, gente. Pertou botão sem querer... Escatra. Não vira, olha o meu dano, olha o dano dessas plantas, deixa eu voltar lá com ele. Não sei, mas acho que esse gain vai dar ruim, GIN é bom, mas o nosso mid está zoado, acho que vai começar a fazer a resistência a mais. Gente, estou jogando travando, o que será que deve ser? Vou ver aqui no meu PC o que é, deixar essas coisas abertas aqui sem necessidade. Já era gente, estamos sem mid, o cara está na maldade mesmo. Eu não vou lá porque se eu não ficar aqui, eles vão levar logo aqui. E ela está vindo. Pulou, desgraça. Me dá aqui no que está�. Odei esse campeão Sabe que quer você odiar? A minha mana está acabando, eu vou ter que voltar Ixi, nosso foco também Eu vou voltar Sumir aqui Apareceu em cima É, garimpa, eu vou pela turma A gente está na desvantagem Na compoação Mas ainda tudo pode acontecer Eu acho que Eu acho que estou usando muita mana Vou render Eu acho que dá para virar Não está tão ruim ainda a compoação Vamos lá 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 Broca Broca Eu não sei Vamos lá 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 Ai que saco Ai que saco viu Ai que saco viu Droga 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 Não roubei Agora que eu estou roubado Sem chance Sem chance Sem chance Não dá Sem chance Sem chance Sem chance Tá ruim Tá ruim Não tá bom esse game Leva vai Leva logo essa torre ai Vai fazer alguma coisa aqui E aí Então Vamos lá No 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 É Próximo Vale Morre de escrata Chega, pega a tecla, não deu tempo O que eles estão fazendo ali parado? Não tá vendo, gente Morreu O que é isso aqui, ó Vem Sim Eu não entendi Boa, time Temos um troll Sem chance Essa partida aqui Finish Agora vou dar um slow menos Não, Jim, não Saco Gente, tá muito ruim Não sei por que tá dando esse lag Sim 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 Muito bom, gente. Muito ruim, não é o ping tá vendo, o ping tá bom, não é o meu computador também não. Vamos tentar levar o top. Muito bom. Nossa, aqui tem essa catarinha que tá aí. Olha aí. Olha aí. Já era, gente. Sem chance. Sem chance mesmo. Dá pra virar mais, não. Olha esse Garen, gente. Olha esse Garen. Olha esse Garen. Eu não sei por que, mas eu tô jogando com lag. Tá travando. Pode ser o jogo, né? Não sei. Olha o Garen, gente. Olha o gancho do Garen. Olha o Garen. E concentrando ao máximo, falando bem pouquinho, tem intenção a ganhar, né? A intenção é sempre ganhar, e vamos avançar, vamos avançar, vamos subir essa line, sumiu. Olha o lag, gente, não sei, acho que deve ter alguém aí usando alguma coisa, porque olha o lag, e olha o meu ping, não tô jogando em tela cheia, tô jogando em moto janela, mas é só apontar alguém ali, olha. Olha o lag, não gente, incrível isso, retiração isso, aqui que entrou no game, já era. Muito ruim pegar time assim, gente, assim, muito. Na verdade eu nem gosto de jogar, meu amor, eu gosto de jogar, né? Mas entrei aqui acidentalmente. Será que mais ganha? Eu acho que não, acho que isso aqui já era. Não tem como mais ganhar. Olha, comecei a falar dos meus itens agora. E tem que te suporte, meu filho, tem que te suporte. Olha a Morgana, gente. Tá onde foi aquilo lá? Tá tenso? Tá tenso aqui, gente. O negócio tá tenso. Eu não tenho vida não, vou voltar. Peraí. Vou voltar. Vai. A gente é lá. Tá vendendo aおいonde. Tá vendendo a noite. Vamos lembrar. Levou a gente aqui. Como eu tô com blue, então eu posso usar isso aqui até... Deixa eu avançar mais um aqui pra ir lá no top. Segurar aqui o top, senão o bichinho leva tudo. Bem, tá todo mundo ali embaixo, pelo que parece. Eu vou subir mais um aqui. Vamos colocar a cor. Eu vou subir mais um aqui. 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 Eu tô jogando com lag, não sei porquê. Não tô entendendo o lag do meu game, gente. Eles querem porque querem levar o boot. Segura a torre aí. Eu vou subir mais um aqui. 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 E eu milagrosamente ainda não morri. E eu milagrosamente ainda 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 morri. E o boot está sendo levado pelos Minions. Eu espero que os Minions façam o seu papel. Olha esse gin, gente. É complicado. Complicado, complicado. 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 A gente vai pegar a Tribu, se ninguém for né, acho que a gente vai. Não vai, Barão. Não vai, não vai, não vai. Eu vou segurar aqui meu boot, não vou nem colar lá. Não vai, não vai. Não vai, não vai. A próxima vez vai entrar no game. Aceita. 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 Agora eu acho que eu morri Sem chance Olha isso aqui O que esse cara tá fazendo aqui? Olha esse Garen Olha esse Garen 4, 14, 3 É Garen Garen É isso aí gente Timitról, Timitról Que demora pra carregar esse game Tá todo desembogado Ainda recebeu um S Parabéns pra mim Tenho um S Tá todo desembogado Cadê aquela opção lá de Jogadores inexperientes Só que Quem merece jogar com isso? Tchau 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 É isso aí Um abraço Tchau 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 Tchau